Você foi chamado É o escolhido Você vai ser vaso Usado por Deus Já começa a prova Deus tá trabalhando Os teus olhos choram Deus tá te maldando Deus não dá a prova Que tu não suporta Pois toda vitória Tem que ter um preço Deus agita o mar Remove montanhas Deus faz mais que isso Para te ajudar Às vezes o par É muito amassado Pra fazer um vaso Como ele quer Passa tudo isso Chega as boas novas Quem te viu no vale Vai se admirar Esse é o nosso Deus Rei do universo Nada é impossível Para o nosso Deus Tudo ele faz Tudo ele faz Tudo ele faz Que a nossa instrução Deus agita o mar Remove montanhas Deus faz mais que isso Dejamos Deusaga o fake Que lua Obrigado.